Se você quiser ouvir a minha história de aniversário, clique neste botão. Mas se você quiser brincar dentro da minha história de aniversário... Oi, vamos tentar descobrir o mistério dos presentes? Eu tirei os cartões de todos os presentes e depois escondi uma pista em cada página. Agora, você tem que achar as pistas e resolver o mistério. Você quer que a brincadeira seja fácil, média ou difícil? Ok, média. Oba! Eu mal posso esperar! Disse Arthur. Tem certeza de que ainda é terça-feira? Pode olhar. Disse a mamãe. Faltam quatro dias para o meu aniversário. Disse Arthur. Tomara que todo mundo venha à minha festa. Sua pista está atrás de uma vasilha. Para a Bia. Para o Cérebro. Para o Beto. Para a Francine. Para a Francine. Sua pista está atrás de uma vasilha. Titorales. Sua pista está atrás de uma vasilha. Titorais. Eeeewww! Eeeewww! Cereal. Sua pista está atrás de uma vasilha. Eeeewww! Eeeewww! Não esquece de levar os convites. Pode deixar. Beto, você vai poder vir a minha festa? Perguntou Arthur. O que você acha? Perguntou Beto. É claro que sim. A vovó vai fazer um bolo de chocolate. Disse Arthur. Eu vou com certeza. Disse cérebro. Eu adoro chocolate. Eeeewww! Você está convidado. E a Francine também. Oba! Vamos brincar de jogo da verdade. Sua pista está dentro de um livro. Olha! Uma pista! Sua pista diz que o presente da prunela é pequeno. Pequeno. Clique em cada personagem para ouvir uma dica. Coloque cada presente na frente da pessoa que o trouxe. Quem me deu esses presentes? Eu mal posso esperar para abri-los. Você tem que achar a pista sobre o presente do Dudu. A gente ainda não sabe nada sobre o presente do Beto. Bia! Você pode vir na minha festa? Claro! Quando é? Sábado de tarde. Eu mal posso esperar. Essa não! Sábado à tarde? Mas esse é o dia da minha festa. Disse Bia. Ah, não! Disse Arthur. Não pode ser! Ninguém sabia o que fazer. Será que eles deviam ir à festa do Arthur? Ou à festa da Bia? Ih! Um bicho pegou a sua pista! Ih! Um bicho pegou a sua pista! Ló! 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 Quarta-feira, antes das aulas, os meninos se encontraram. As meninas se reuniram no pátio durante o recreio. Já saiu a sua pista. Seu pista está da janela. Apoio ohy! Apoio! O que aconteceu? Tubi这个面ira! Pai! O que aconteceu? O que aconteceu? Pai! O deo! Sua pista diz que o presente da Francine é grande. Grande. Você quer mesmo começar a brincadeira de novo? Ok. Combinado. A gente vai na festa do Arthur. E a gente vai na festa da Bia. Quinta-feira, depois da aula, Arthur e sua mãe foram comprar os enfeites da festa. Sua pista está atrás de uma coisa vermelha. Sua pista está atrás de uma coisa vermelha. Eu posso comprar os balões grandes? É claro que pode. Tudo para festas. Sua pista está atrás de uma coisa vermelha. Sua pista está atrás de uma coisa vermelha. Vocês precisam de ajuda? Não é máscara. Minha cara é assim mesmo. Olha, mãe. Confete. Correio para o Arthur. Mais tarde, o carteiro trouxe um embrulho enorme. Puxa, ele é pesado a peça. Também chegaram três cartões de aniversário para o Arthur. Um era do tio Marcos. Quando Arthur abriu o envelope, três notas caíram no chão. Uau! Puxa vida, que sortudo! Sua pista está dentro do prato. Somos pratos, pratos na prateleira. Você achou uma pista! Sua pista diz que o pacote do Beto é azul. Clique em cada personagem para ouvir uma dica. Coloque cada presente na frente da pessoa que o trouxe. Mãe, o jantar está na mesa. Eu estou com fome. Sexta-feira, na volta da escola, Arthur foi atrás da Francine. Espera por mim! Eu queria tanto que você fosse na minha festa. Eu prometi para a Bia, mas eu queria tanto ir nas duas. Uma festa sem meninos não tem graça. Espera aí! Acho que eu tive uma ideia. Sua pista foi levada pelo vento. Isso mesmo! Depois é só a gente... Se você quiser ouvir a minha história de anivers... Se você quiser ouvir a minha história de anivers... Se você quiser brincar dentro de uma página especial, clique nas setas até chegar na página... Ok. Eles foram correndo para o clube do Arthur. Arthur pegou lápis, papel e alguns envelopes. Deixa que eu escrevo. Tem que parecer a letra da Bia. Ok. Mas tem que ter um para cada menina. Sua pista está atrás do passarinho. Se você quiser ouvir... Se você quiser brincar dentro de uma página especial, ok. A noite, Arthur contou o plano a seus pais. No dia seguinte, de madrugada, Arthur e Francine entregaram os bilhetes. Um para a Prunela. Um para a Maria Helena. E um para a Fernanda. O último bilhete que eles entregaram era especial. Tudo pronto. Até mais tarde. Sua pista está dentro da árvore. Sua pista está dentro da árvore. O presente da Bia é amarelo. O presente da Bia é amarelo. Clique em cada personagem para ouvir uma dica. Coloque cada presente na frente da pessoa que o trouxe. Que cheiro de panquecas! Disse Arthur quando voltou para casa. Suas favoritas. Disse o papai. É mel especial? Eu trouxe lá do sul. Disse a tia Simone. Sua pista está atrás de uma coisa rosa. Pendure o rabo. Esta é a brincadeira de pendurar o rabo no burro. Se você quiser jogar, clique de novo no burro. Sua pista está atrás de uma coisa rosa. Sai já daí, D.W. Você achou uma dica para o mistério dos presentes. Sua pista diz que o pacote do cérebro é amarelo... Faltam os oito beliscões de aniversário. Arthur estava na janela. Já era quase meio-dia. Tem alguém chegando! Gritou Arthur. Era a Maria Helena. O que você está fazendo aqui? Perguntou Maria Helena. O que você está fazendo aqui? Perguntou Beto. É uma surpresa para a Bia. Disse Francine chegando à festa. É uma surpresa para todos nós. Disse o cérebro. Todo mundo se esconde! A Bia está quase chegando! A Bia está quase chegando! Sua pista está em um presente. Você achou uma pista! Sua pista diz que o pacote do cérebro é grande. Você quer mesmo começar? Ok! Clique em cada personagem para ouvir uma dica. Coloque cada presente na frente da pessoa que o trouxe. A Bia está quase chegando! Shhh! Lá vem ela! Oi, Arthur! Eu vim pegar o meu presente! Surpresa! Parabéns, Bia! Viu? Eu não disse que o presente era grande demais pra carregar? O resto da sua festa está a caminho. Afinal, uma festa só é legal se tem todos os seus amigos. Este é o melhor aniversário que eu já tive! Disse Bia. Vamos fazer isto todos os anos! Mas no ano que vem, será na sua casa. Disse a mãe do Arthur. Uma pessoa pequenininha pegou a sua pista. Posso ter uma rosinha no meu pedaço? Ok. Olha! Olha! Uma pista! Sua pista diz que o presente do Dudu é pequeno. Clique em cada personagem para ouvir uma dica. Coloque cada presente na frente da pessoa que o trouxe. Eu vou conseguir é pequeno e pequeno se tem que fortunate. atados? Vamos fazer isto. Alguns presentes estão certos Dois presentes ainda estão misturados Você conseguiu Obrigado por ter resolvido o mistério dos presentes Toma, você pode abrir um dos presentes para mim Pode escolher qualquer um Obrigado, cérebro! Se você quiser ouvir a minha história de aniversário E aí, você tem certeza que quer ir embora? Ok, tchau!